O afirmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Mais um testemunho, e esse vem chamando a atenção a mais uma vez a Virgem Maria, como ela é mãe querida, que não queria ver os filhos se perderam. Tudo o que foi escrito irá se cumprir. 17 de setembro de 2015, entre as famílias, sempre há um ou mais que vem discordando disso tudo que vem agindo. Meu filhinho Pedro II, isto porque não concordam com os costumes que ainda existem. A pessoa que não consegue enxergar, diz que nada disso é necessário, andar com roupa como escrito está. Porque a rigor é muito melhor. Sabendo que Deus não exige nada disso, a voz eu digo que nem todos os que vão querer passar por esta porta passarão. A desobediência já diz tudo. Deus, por sua vez, fez expulsar Adão e Eva do paraíso, por não fazer o que ele pediu. Agora vem pedindo novamente. Estejo com as suas vestes, porque já está chegando a hora dos convidados para as mudas que vêm sendo preparadas. E só entrarão com os devidos trajes, confessado e sacramentado. Esses sim, poderão entrar, se pensar como a igreja vem fazendo, onde todos podem entrar como quiserem, enganam-se. Tudo como foi escrito irá se cumprir. O lugar é muito sagrado, porque ali Deus está presente. Junto eu, Maria, estarei também, como foi na bodas do casamento, onde ele fez o primeiro milagre. Dali em diante, começou a cumprir tudo o que tinha escrito dele. E vai se cumprir, como os profetas escreveram. Um novo céu, uma nova terra, estará para surgir. E nela só ficarão os filhos obedientes. Do contrário, nenhum participará do banquete final. Este juiz que está entre vós, é o mesmo que traiu Jesus. O que ele quer é ver todos como aconteceu com Sodoma e Gomorra, onde só Lote, com sua família, se salvou. Menos a mulher. Por não dar ouvido ao que Jesus disse, saia, mas não olhe para trás. E ela desobedeceu. Virou numa estátua de sal. Foi por ela que se condenou, e não Jesus. Meu santo filho, e é o que está para acontecer a qualquer momento. Um povo indisciplinado é perca de vida. Já para com todos esses que vêm obedecendo, as escrituras passarão a viver eternamente. E por isso é que sempre venho pedindo, jamais deixarei de atender, sabendo que Jesus, meu santo filho, não tem como mais prolongar. Senhora de Nazaré e Pedro II. A gente pensando bem, para que temosia, para que a pessoa teme? Para que a pessoa começa a discordar? Uma coisa que não leva vantagem, não. Ah, eu vou, eu vou levar vantagem nisso aí, porque não preciso comprar tanta roupa, não preciso gastar meu dinheiro. Mas gasta em besteira que não deve. Gasta daquilo desnecessário. Ah, vocês querem ser melhor que os outros, vocês querem andar sempre bem vestidos, isso é bobiça. É o que me dizem, isso para mim dizem. Para o irmão mesmo. Ah, para que isso aí? Aqui está dizendo, não é? O que condena a pessoa é a desobediência. É a desobediência. Diz, um novo céu, uma nova terra está para surgir e nela só ficarão os filhos obedientes e não a discórdia. A discórdia é uma das coisas que não faz nada que Deus pede. Já o nome já diz tudo, discórdia. Não concordo nisso, não concordo nisso, não concordo nisso, não concordo nisso aí. E a igreja caminha também nisso aí. Ah, não concordo esse negócio. Para que se exibir, ficar dobrando o joelho? É o próprio diabo que fala isso aí. Agora eles querem se apresentar, querem se exibir. Mas como é que no ano 60, 50 eles não diziam isso? E por que que agora estão dizendo? É porque tinha que se cumprir tudo, como está escrito, não é? Nem todos baterão no peito, serão salvos. Quanto dentro da igreja não existe isso, batendo no peito, senhor, senhor. Não serão salvos, não. Falta de obediência. A desobediência já diz tudo. Deus por sua vez expulsou Adão e Eva do paraíso. Por quê? Porque não obedeceram. O que é que está acontecendo, que diz ele assim? Como expulsou Adão e Eva do paraíso? Por não fazer o que ele pediu. Agora vem pedindo novamente. Vem pedindo novamente. E esteja com sua veste, confessado e sacramentado. Onde é que ele vai encontrar uma pessoa confessada e sacramentada com sua veste? Só mesmo nós que estamos na igreja de conservadoras. Porque os outros não vão querer fazer isso, não. Não, não, não. Nem adianta eu ir à casa do meu irmão, da minha irmã. Aliás, que elas ainda continuam assim como a gente está. Mas não adianta eu ir à casa de um primo, sei lá. É besteira eu ir e pedir. É a mesma coisa como bater no ferro frito. Não adianta. Então, a temosia, todos aqueles que temem, temem mesmo. Não, não, não. É o fumante, é o que bebe. Não, não. Cigarro não faz mal. Está morrendo milhões de pessoas com câncer. Bebida não faz mal, leva a pessoa à loucura. Envelhecendo cada vez mais. Então, tudo isso é a temosia da pessoa. Não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita aquilo. Então, é como diz, o novo céu e a nova terra estão para surgir. Só ficarão os filhos obedientes. Do contrário, nenhum participará do banquete final. Eu gostaria até de que eles estivessem agora, devem estar me ouvindo. Se for padre, bispo, cardeal, se for lá, os católicos. Quando uma pessoa é convidada para um casamento, Será que eles vão para lá do casamento vestido de bermuda? Eles vão ir lá? Acredito que não. Casamento, quando é convidado, as pessoas, é o que mais pode botar o traço, mais lindo um do que o outro. Tendo que se apresentar. Grande coisa. Um casamento, Que ali está cheio de pecado. Por causa do que? A exibição. Se orgulho. E no... Agora, no final, agora, que está pedindo a Nossa Senhora, É isso aí que vai acontecer. De repente, acontece. E eles vão correr, E a Sagrada Escritura diz, Não corra buscar tua roupa, Porque não vai dar mais tempo. Olha aqui, eles estão dizendo tudo direitinho, né? Nesse Natal, nesse Natal, nesse Natal. Agora, a pede esteja com sua roupa, Ninguém sabe o que é, o que vai acontecer. Mas está pedindo. Não está exigindo, está pedindo. Agora, Pode crer que a senhora deve ter dezenas, centenas de padres que estão me ouvindo. Mas eles não concordam. Não concordam porque eu não sou um deles. É isso aí. Por isso que eles não concordam. Quando Jesus chamou Paulo, Saulo, E que Saulo era o perseguidor, E que depois se converteu, Eles também ali, os discípulos, Não. Isso aí não. Isso aí não. Ah, como é que eu vou acreditar nisso aí? E no fim, foi o que mais escreveu na Sagrada Escritura, E que hoje é muito falado, Pelo livro que ele deixou escrito, São Paulo. E assim é o que está acontecendo comigo. Nenhum no mundo, nenhum. Não vou dizer, estou dizendo isso com orgulho. Mas nenhum no mundo escreveu tanto como eu escrevi. Nem a Bíblia. Um só. Escrevendo. Isso já é uma prova que Deus está presente e existe. E eles não concordam porque esse que está entre vós, diz ele, Deixa entrar como quiser, como Sodoma e Gomorra. Porque depois, nem a família Lodge, A mulher, por ser temosa, Olhou para trás e ficou uma estátua. É o que vai acontecer. De repente, a gente não sabe a hora, nem o dia, nem o mês. Mas as mensagens que estão vindo, É uma alerta para todo mundo. Em nome da Santíssima Trindade, Vocês aqui, lá fora, com a afirmação divina, Eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria José, bom dia. Daí-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Daí-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.